Você sabe qual a importância daquela coroa que se faz ao redor do cacaueiro? No Dica de Campo de hoje, o Alex Novaes vai te explicar exatamente o bem que esta simplização faz para a planta. Dica de Campo, parceria entre a Natucoa e a cooperativa Copesba, é programação exclusiva da sua TV Cacau. E hoje, te ensinando como fazer o coroamento do cacaueiro. Olá turma, tudo bem? Vamos falar agora da importância do coroamento do cacaueiro. Por que coroar o cacau? Muitas pessoas falam, é necessário você fazer o coroamento? Você pode fazer o coroamento e jogar o adubo? Ou eu posso jogar o adubo sem fazer o coroamento? Isso depende da questão de mão de obra e de custo. E de eficiência. Por que? O adubo necessita do contato com o solo para estar disponibilizando os nutrientes para as plantas. Se eu chegar com o adubo e jogar sobre a matéria orgânica que fica aqui no casqueiro, que é isso aqui, que fica sobre o cacaueiro, que é essa matéria orgânica aqui, seca. Então ele vai demorar muito tempo para o contato com o solo. Então esse adubo, a depender das intempéries, que é questão de chuva, às vezes insolação, você vai perder boa parte dos nutrientes que estão compostos no adubo, vai perder para o ambiente. Então o correto seria você fazer o coroamento. Qual seria essa distância? Alguns falam de um metro, outros falam da distância da saia do cacaueiro, que a saia do cacaueiro é justamente a copa que transforma o cacaueiro. Então o ideal seria entre um metro e um metro e meio. Isso seria o ideal para você fazer o coroamento do cacaueiro. A importância é, você vai afastar aqui o tronco do cacaueiro, você vai medir mais ou menos um metro, um metro e meio, vai depender da sua necessidade, sua disponibilidade, porque cada raio de ação desse de um metro, um metro e meio, o custo vai aumentando. Então você com um metro e meio seria o ideal, porque quem vai se alimentar do adubo são as raízes fasciculares, as raízes que estão sobre o solo aqui, que são aquelas raízes minúsculas, que é isso aqui, que vai estar se alimentando do adubo. Não é o tronco do cacaueiro, não é pivotante, porque às vezes a gente chega dentro da lavoura. E o que é que acontece? O camarada faz adubação no tronco do cacaueiro. Nós técnicos de campo, às vezes chegamos a encontrar até adubo, resíduo de adubo dentro da desbrota do cacaueiro. Então isso é muito importante você saber aonde adubar, como adubar e a necessidade do coroamento. Eu vou mostrar três formas de você fazer o coroamento. A gente vai usar o rastelo, que é o ansinho, dependendo da região, cada um conhece com um nome diferente, a enxada e a vassoura feita com galho e cacau. Aí você pergunta, enxada dentro do cacau não vai matar as raízes? Não, a gente não vai cavar, a gente só vai rastejar com a enxada a matéria orgânica que você tem sobre o cacaueiro para ter a eficiência do adubo para a planta. Então eu vou mostrar aí no vídeo como é que é feito esse trabalho do coroamento, beleza? Então, vamos utilizar a enxada. Como é que vai fazer? A gente não vai cavar, a gente não vai bater mecanicamente no solo. Nós vamos rastar a matéria orgânica do solo. A gente trabalha aqui, rastejando, fazendo o círculo da copa do cacaueiro. Essa é a forma de fazer com a enxada, beleza? E a gente faz toda a circunferência do cacaueiro. Aqui o rastelo, o ansinho, o gandã, chama como vocês quiserem. Mas isso aqui também é uma forma de utilizar para você fazer o coroamento. É a ferramenta mais prática, eu acho mais rápido, né? Tem a mesma eficiência de remoção da matéria orgânica. E você vai fazendo o círculo. É uma ferramenta mais prática porque ela é mais leve, né? O único incômodo, às vezes, é que a matéria orgânica acaba, a palhada do cacau acaba grudando aqui nos dentes. Aí você vai ter que fazer essa remoção. Mas ela é uma ferramenta muito prática, olha. Então, voltando à questão das raízes, né? Que é a raiz que vai estar se alimentando da adubação. Após esse coroamento, quando você for lançar o adubo, você vem novamente. O recomendado é vir novamente com a palhada e jogar sobre o adubo para você diminuir sua perda de nutrientes para o ambiente. Vamos mostrar agora a forma de você fazer com a vassoura de madeira. Então, aqui é uma vassoura que você pode fazer com galho. É prático, biodegradável, ecologicamente correto, né? Então, esse aqui também você utiliza dentro da roça para fazer o trabalho do coroamento. Vou mostrar a praticidade também. Você vai arrastando, bate folha ao redor da planta. Então, não tem a mesma eficiência do que o rastelo enxado. Mas resolve caso você não tenha a ferramenta apropriada para fazer o coroamento. Então, essas são três ferramentas que nós utilizamos para o coroamento. A importância do coroamento é poder estar facilitando a distribuição dos nutrientes do adubo para a planta. E o maior contato do solo com o adubo. E isso vai estar sempre disponibilizando o adubo para a planta. Beleza? No próximo vídeo eu vou falar sobre a diferença de adubo granulado. Que aí tem o adubo encapsulado, que as pessoas dizem que é o adubo capsulado. E o adubo comum que é utilizado aí para a adubação do cacaueiro. Beleza? TV Cacau, produzindo conteúdos com fruto do conhecimento.